mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje de hoje galera o que foi o como foi para mim o evento do rex rápido e o ameaçador eu para mim foi um dos piores dos piores dos piores eventos o mais podre até agora certo o do o drop dele a o evento em si eu gostei não não foi ruim foi legal o evento você completar a barra lá isso daí é normal né você completar a barra e tal mas o drop dele tá absurdo de ruim galera eu dropei ele mais de 40 vezes até agora desde quando começou o evento e olhem para vocês verem o que eu consegui galera ele só me deu carta que eu já tinha as cartas que eu já tinha dropado no no rex raptor é normal né do do portão olha para vocês eu não consegui pegar nenhuma do destroçauro galera nenhuma e a única que eu consegui pegar do mundo jurássico foi a que eu ganhei é finalizando o evento dele de completar a barrinha lá dos dos pontos foi a única que eu ganhei galera eu dropei ele mais de 40 vezes ele só me dá carta repetida ele me deu dessa que eu tinha acho que quatro delas ele me deu eu tinha quatro dessa ele me deu quatro dessa e eu tinha quatro dessa e me deu seis dessa galera só de sr não me deu nenhuma das duas que são as cartas novas aí do evento e aqui olha o tanto que eu peguei isso daqui galera 35 olha isso eu tinha três eu peguei 32 de cada dessa daqui dos dragões olha isso dessa daqui as rara eu tinha três de cada galera que eu tinha vendido tudo ó dessa aqui que é nova se eu não me engano acho que é nova é 21 dessas mas as duas novas que eu queria que essa de 1800 de ataque filé e mais duas do mundo jurássico eu não consegui pegar nenhuma nenhuma eu dropei ele com a mais mais que deu mais de 40 vezes galera porque por dia aí ele tá vindo na faixa de de quatro de cinco a seis vezes certo no no level 40 não adiantou nada a konami mudou ela colocou o boneco pra mim um monte de vez no level 40 que pra mim de todas essas dropagens que eu dou pei ele umas quatro vezes só level 30 quatro cinco vezes o restante foi tudo level 40 mas o que que adianta você coloca o boneco pra vim level 40 mas não dropa nada não dropa nada 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 ele ele você é uma é uma sr apurado velho quando você dropa ele e pra vim as cartas que você já tem basicamente ó veio só das três cartas que eu já tinha dele que eu já tinha quatro de cada dela que eu dropei no no hex normal do do portão então pra mim galera eu não sei pra vocês mas pra mim foi o evento mais podre até agora de de drop certo foi o drop mais podre do 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 jogo até agora pra mim e olha que eu tenho mais de 200 dias de jogo galera tenho mais de 200 dias de jogo e foi o pior até agora aquele um já tinha sido ruim certo aquele drop passado que também pra mim foi ruim mas esse ainda foi pior do que aquele foi o mais podre do universo galera o drop mais podre do universo certo eu eu espero que vocês tenham conseguido pegar essas cartas eu não tive a sorte não consegui como vocês podem ver aí pra que não é mentira minha não consegui pegar nenhum destroçauro e nenhum mundo jurássico dropando ele galera então é isso aí pessoal espero que tenha curtido espero que tenha gostado espero que tenha sido melhor pra vocês é o drop dele e espero que vocês tenham conseguido pegar essas cartas porque eu não adiantou eu dropei ele aí quase 50 vezes e não peguei nenhuma dessas duas cartas nova que veio nele galera não esquece de deixar o like o favorito compartilhar nas suas redes sociais um abraço e valeu